Eu quero perguntar para o Gustavo, em relação até a que está acontecendo o encontro lá em Davos, e a questão talvez um dos assuntos ali seja a própria Rússia, que é um assunto pouco debatido, mas pode realmente talvez piorar ainda a situação da inflação, também do petróleo, e acho que já também passando para você, Gustavo, em relação ao que você tem visto, alguma novidade, principalmente em relação a esse tema, porque é um tema bom para o investidor, mas também ruim para a inflação do mundo todo. A gente viu, como você estava falando, a CPI nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tudo como as economias dependem, nossa economia urbana depende muito de petróleo, acaba gerando inflação para todo mundo. Então, só para atualizar, Gustavo, se você tem novas atualizações em relação a esse tema, qual é a preocupação, isso pode continuar influenciando também o preço do petróleo, e inflação acho que mais para a Europa talvez seja uma grande preocupação, esse assunto. Eu acho que foca mais na Europa essa questão, justamente porque a Rússia tem o controle, ela pode fechar, digamos assim, o fornecimento, diminuir, começar a cobrar mais, e isso tem um impacto muito relevante agora, que a gente está no auge do inverno. Então, foi curioso, a Alemanha, adotar uma postura de falar, não, a gente vai até a última consequência, se for necessário, para respeitar qualquer país que quer se tornar membro aqui, que é membro, e isso não exclui a Ucrânia. Então, não tem conversa da Rússia invadir por lá, os Estados Unidos estão se envolvendo, a gente sabe que os dois lados vão tentar conversar, estão tentando conversar, mas, sim, a tendência é de ficar um ano, não é nem ser a esse ano, a tendência é que esse tema seja tenso durante muito tempo ainda. Agora, assim embaixo, eu entendo que realmente você tem um ano de 2022, onde boa parte do mundo ainda está com uma política fiscal expansionista, uma política monetária expansionista, ou seja, a demanda vai sobrar, vai ter uma demanda forte por petróleo, por muitos itens ao longo do ano, que continua estimulando a economia para cima, e a tendência de substituição do petróleo, ela é muito focada ainda na parte de carros, na parte de substituição de carros, de combustão por carros elétricos, isso deve acontecer, mas o petróleo ainda é bastante utilizado em outros itens, tem uma região do Sudeste Aseático crescendo muito, ainda tem um continente africano que deve crescer muito nos próximos anos, então eles vão consumir petróleo, só que de outras formas. É claro que tem uma previsão mesmo de que os carros elétricos fiquem mais baratos que os combustíveis nos próximos cinco anos, de que em dez anos os carros elétricos se tornem maioria, mas aí mais nos Estados Unidos, Europa, isso vai acontecer, mas isso vai ser mais em mercados mais desenvolvidos, talvez daqui a 15 anos, de fato, os carros de combustão, eles sejam muito poucos nessas regiões, mas ainda vai ter petróleo para outras utilidades. Legenda Adriana Zanotto